Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma K-Lit build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no csgo.net. Tô com 300 dólares, tô com o Selim. Dá um oi, Selim. E aí? E, guys, hoje eu tô mais um dia aqui pra testar as novas caixas semanais. Primeiro veio o vídeo da Caixa Gota. Agora tá vindo o vídeo da Caixa do Werewolf, Arqueiro e Verde. A série que acabou, né? Infelizmente, mas é bem legal. Eu acho que acabou, pelo menos eu não achei a última temporada. Porque eu fiquei triste que falaram que ia acabar. E é isso, cara. Bora lá, cara. Testar com o treino do olhinho. A Caixa do Gotham tá muito boa, cara. Vamos ver se a Caixa do Arqueiro tá tão boa quanto. Tô com o Selim aí, né, Selim? Dá um oi aí. E aí, pessoal. Beleza? E, manos, vamos ver se o Selim vai dar sorte pra gente hoje. Ó, Selim, provavelmente é Profit. Provavelmente é Profit. Não, não foi Profit. É, aperta. Nossa. Não tem skin ruim nessa caixa. Pra ser sincero pra você, eu não achei nenhum skin ruim. Não tem skin ruim nessa caixa. Ah, tem essa daqui. Mas não é ruim, tá ligado? A IPB de 80? Não. Nossa, é isso. Beleza. Cara, a única skin mais barata dessa caixa é a Chamilion. A Atomic Alloy. Essa aí é a Ophetena. E a Griff. E de resto é tudo Profit. Ah, tem a Mortis, que pode vir 3 dólares. Mas normalmente vem mais caro. Olha, 7, 6, 3. Tá bom, 16 dólares. Vou abrir 4. Lembra que a gente começou com 302. Tem que ter mais do que esse no final pra ter a pena a caixinha da The Wear. A caixinha do The Wear. Você manda descer. Mas não é o Paladinho de 100 dólares? 9, 6, 7, 6, 29. Ah, pagou. Profit. Mas deu tudo no preço ruim, né? Tá vindo tudo de Trânsito Guerra, é verdade. Outra Comission? Vai ao Paladinho, comiche o Ponte de Ray. 15, 7, 11, 37. Mais 4. Meca Indústria, 48. Tá, mais 4. Neo Revolution agora. Tá bom, mais 4. Tá uma caixa boa, que é um monte de risco inlegal, só que tá vindo com preço ruim. Exatamente, velho. Mano, eu tô vendo uma coisa. Só vem a Xamilion e a Tome Caloe nessa caixa. Meu cérebro até bugou. Deu uma BuzzFeed 29, mas só vem essas, cara. Vontade de fazer um contrato com 10 de cada, tá ligado? Meu cérebro até travou de tanto a Tome Caloe, guys. Agora veio a Hawkeye. Hawkeye é 5 dólares. Não, veio 10, tá? 3, 11, 30. Profit. Pelo menos tá pagando. Pelo menos tá pagando, então eu não vou reclamar. Se tá pagando, por que ele reclama, né? Jamais vamos reclamar, né? Mano, podia vir essa buvinha pra gente, né, cara? Uma dessa buvinha pra gente, né, cara? Nossa, 3, 5, 5, 4. Deu ruim agora, hein? Esperamos 6 dólares. Mais 4. Mano, uma Cimov, uma Nel Revolution, uma Woodfire. Comichão de 50. Comichão de 50. Vai, vai, cinquentinha. Cinquentinha. Pagou. Tá bom. Mano, essa caixa tá boa, mas não tá daquele jeito, sabe? Não tá aquela caixa gostosa. Mandão, abri 3 no modo rápido. 3 no modo rápido. 3 no modo rápido. Nossa, 36. 36, ó. Porque eu falei que a caixa não tá muito boa. 19 dólares. 31 dólares. Tá bom. 5 dolinho. 5 dolinho. Vamos abrir caixa 1. Vamos abrir 2 daqui, Rabara, e ganhar uma AUG de 200 dólares. Vamos ver, vamos ver. Ó, ó, ó. Oi, ai, quase. Mano, manda rápido, você confia? Ah, não. 1,85 com uma faca, você confia? Eu confio. 1 dólar pra 50 dólares, vai. Vai, vai. 3%. Opa. Olha, olha, olha. Ah, e se a gente fosse M9, a gente ia ganhar, cara. Trollou, freou. Trollou, trollou, freou. Tropeçou. Vai, 5 bonus points. 2,10. Agora vem. Agora vem. Agora vem. Agora vem, agora vem, vai. Vamos ver. Mano, começamos com 302. Estamos com 335. Profitamos 73 dólares nessa caixinha do arqueiro. Caixinha bem legal, bem god. E agora, velho, eu vou fazer uns contratinhos. Bora, Sérgio. Compensa abrir, cara. Gostei dessas caixinhas. Vou fazer uns 10 itens, porque eu sou maluco. O que vim eu fico. 97 dólares. E veio pra gente exatamente 115. Profit, beleza. Se esse deu bom, quer dizer que esse daqui vai dar ruim. Então eu vou tentar tacar tudo que é ruim. Nesse contrato aqui. Ah, não. Vou tacar aleatório, não vai? Ah, é. Aleatório. 55 dólares no contrato. E veio pra gente 37, 58. Tá bom. Prejuízo de 13 dólares, mas... É uma glock bonita. Esse daqui vai ficar caro. 106 dólares. E veio pra gente exatamente... 104. Uma vaca. God demais. God demais. Perdemos 2 dólares, mas transformamos vários itens em um item high tier, que fora do site deve valer bem mais do que 104. Deve valer 130 ali. Bom, em 31 dólares, e veio pra gente agora... Ai. Perdemos 50 dólares. Tá bom. Essa machucou. Essa machucou. 34 dólares, e veio pra gente agora... Ai. Tá bom. Guys, estamos saindo com 298, saímos 4 dólares no prejuízo do que começamos, mas com uma faquinha, uma glock, uma cat, muito top, itens tops, foi porque eu arrisquei. Vamos fazer o seguinte, velho. Só pra gente falar que não saiu no prejuízo. É que eu arrisquei. Eu tava com 355, então eu perdi bastante. Só pra falar que a gente não saiu no prejuízo. Então, beleza. Estamos saindo, então, no profit aqui de 38. E como eu falei pra vocês, essa faca é uma Blue Steel, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. CS2 Teste. CS2 Teste, ela é 104. Uma Ursus Blue Steel. Na verdade, ela é... 136 é mais barata. Ou seja, no mínimo que você vai lucrar aí, são 32 dólares. Tô tirando ela. E provavelmente ela não é uma bem desgastada. Vamos ver o que ela seria aqui pra gente. Provavelmente ela vem... Ah, pode ser qualquer uma dessas. 104. Ela é a Fidiotested. Ela viria essa daqui. Fidiotested. Ou seja, viria uma faca de 154 pra gente. Tá vendo como que é fácil pra profitar? É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí, mano. Ativa o sininho aí. E, mano, seguinte. Boa sorte no sorteio da AK. E é isso. E esse ali, algum recado? Eu utilizei o código amigo aí, rapaziada. Pode jogar pro site. É nóis, mano. Já começa profitando. Já ganhando um brindezão bem top. E ainda os 35% de bônus. É nóis. Valeu.